Então, gente, assim começou a manhã da minha filhota hoje, aniversariando, e ela já começou ganhando uma cesta de café da manhã com algumas coisinhas que ela gosta, como chocolate, refrigerante, Nutella, crentese, biscoito, chips, o boneco do Sonic, miniaturas, bolinho e por aí afora, gente. E tem muito mais surpresa hoje ainda. Fique ligadinho aí no vídeo. De nada. Bom, gente, olha aqui mais um. Acho que agora aqui é o almocinho dela especial, né? Então... Bom, gente, para fechar o dia hoje, aliás, à noite, nós estamos indo ali no Outback para comemorar o aniversário da minha filhota, que está ali atrás, da minha norinha, que também está ali, não estou vendo ninguém. Então, gente, aí eu vou tentar gravar lá para vocês, né? O que eu consegui gravar, eu vou gravar para a gente, tá bom? E tem uma galera ali atrás. Fala oi aí, pessoal! Gente, eles são tímidos, tá? Olha aí, olha aí. Você tem? Você tem? Ah, aniversário, né? Lindeza! Galera, vamos lá, gente. A noite é uma criança. Dei, Ara. A noite é uma criança. A noite é uma criança. O pessoal lá no Outback, a fila está enorme. Aí a gente teve que sair, vamos dar uma volta aqui no shopping, até liberar as mesas lá para a gente poder ficar, né? Aí, pessoal, nós estamos todos dando umas voltinhas aqui. Aê! Já pediram os seus? É. 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 A gente já está aqui no Outback, gente, nós estamos já esperando. É. Vai vir o que agora? É. Costela. É. Costela. Também aqui. Mas primeiro vem a entrada e tal. A gente está esperando. E aí, gente, acabou de descer aqui, né? De entrada. Nós vamos experimentar aqui essa entrada aqui dentro. Bom, gente, começaram trazendo para nós aqui a entrada. A entrada vem esse pão com o molho de chocolate, né? Que você pediu. Molho de chocolate. Manteiga. E manteiga. Aí, nós vamos experimentar aqui. Isso aqui é só a entrada, né? Copão gigante. Ninguém merece. Senhor. É sucão aí, hein? Não é nada. Como? Que imponente. Que isso? Chega na rueda, né? Muito bom. Só o fio mais uma. Só o fio. Deixa eu ver se você está filmando. Está filmando vocês, hein? O que vocês pediram aí? Batata? Batata recheada. Batata recheada. Coxinho, o que? E a... Bom apetite aí para vocês. Não? Aqui nós pedimos bumerangue. Na nossa mesa, gente, nós pedimos bumerangue e a costela também. Barbecue, que vem acompanhada com batatas fritas. Uma delícia. E agora nós vamos saborear essas guloseimas. Gente, agora eu vou experimentar coxinha. Coxinha é essa, pai? Coxinha, o que é? Coxinha, a costela. Você pode falar tudo certinho com o papo? Certinho, muito obrigado. Chegou a sobremesa das meninas. O que é o seu? O que é essa? Eu não sei. Bom, ninguém sabe o nosso. É padrão. É padrão para aniversariante. Está parecendo chapéuzinho de bruxa. Ah, você vai tirar a mão. Não, eu estou filmando. Não. Sobremesa da Yara. Aniversariante ganha a sobremesa, gente. De brinde. Cortesinha da casa. Né, Yara? Não vou querer provar, hein? Agora os meninos pediram... O que vocês pediram? Como é que chama, Duda? Você falou o nome, não sei o que, 3. Não, os quebrou. Gente, eu acho que nós somos a última a sair do shopping. Não tem mais ninguém. Onde que nós estamos? Não tem ninguém nesse shopping. Nós estamos procurando cinema, gente. Partiu casa. Todo mundo embora, gente. Acabou a nossa noite. Chega. Chega de gastar. Chega de comer. Partiu casa. Bora, galerinha. Chega. Acabou a noite. Agora embora assistir um filminho. Qual filme, Yara, que você falou? Já acabou o filme. Não, você falou que ia ver um filme lá. Não, mas já ouvi todos que eu tinha que ver de dia. Não, você falou um com o Dudu. Quando chegar lá, nós vamos ver não sei o que. Ah, é Loki. Não é filme não, é série. Ah, tá. Então tá bom. Vamos embora descansar. Tchau, tchau. Tchau. Amém. 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 Amém.